E uma mulher de 41 anos foi morta na noite de ontem no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, quando chegava em casa. O companheiro também foi atingido e está em estado grave no hospital. Andréa Rodrigues Inácia estava chegando em casa com o marido por volta das 10 horas da noite na Vila Timbaúva. Antes deles entrarem no portão da residência, criminosos abordaram o veículo e dispararam contra o casal. A mulher levou diversos tiros na cabeça e morreu na hora. Clênio da Costa, de 29 anos, foi atingido no pescoço e no braço, mas foi socorrido e encaminhado ao hospital Cristo Redentor. A arma utilizada em tese foi uma arma de calibre 9mm, porque os projetos que ali se encontravam pelo chão eram desse calibre. Nem Andréa nem Clênio possuem antecedentes criminais. A polícia acredita que tenha se tratado de uma execução, já que nada foi roubado, porém nenhuma hipótese é descartada. Ninguém foi preso até o momento.